Olá, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui começando mais um episódio do nosso pod-videocast, podemos falar assim, precisamos falar sobre isso, que é um projeto da articulação comunitária do Núcleo de Articulação Técnica Especializada, o NARTE, aqui do Centro Cultural Bom Jardim. Esse é o nosso terceiro vídeo, nesse formato. A gente está muito feliz com a forma como está chegando nas pessoas, lembrando que esse é um projeto que nasceu ainda na época da pandemia, para a gente poder trazer essas questões, essas temáticas que estão vigentes dentro da sociedade, dentro da comunidade. Então, a gente sempre busca profissionais, pessoas de referência do território e da cidade para poder falar sobre essas questões que nos norteiam, ligadas aí aos direitos humanos e tudo. E aí, hoje a gente está nesse terceiro vídeo. Eu sou a Orianda, sou a Amaro, sou articulador comunitário. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou um rapaz alto, tenho 1.82 de altura, uso óculos, tenho os cabelos pretos. Eu estou com uma blusa meio... Não lembro como é que fala isso aqui. Uma estampa meio colorida, de azul. Pixelada. Pixelada. E é isso. Aí, a gente também está aqui com a nossa outra articuladora. Oi, gente. Tudo bom? Eu sou a Shirley. Sou também, como o Aurê apresentou, articuladora comunitária da equipe do NART, aqui no CCBJ. E minha autodescrição. Eu tenho cabelo comprido, preto, com algumas mechas coloridas, em azul, rosa, verde. Estou vestindo uma blusa preta e uma calça preta. Sou branca e tenho várias tatuagens. Massa. E hoje a gente vai estar aqui recebendo... A temática de hoje é o TEA, né? Transtorno do Espectro Autista. E a gente está recebendo aqui Samara Vieira. Bem-vinda, gratidão. Obrigada. Boa tarde. Como a Aurê falou, eu sou Samara Vieira. Sou profissional de Educação Física. Trabalho na área com pessoas com necessidades especiais, não só autismo, mas outros transtornos também há alguns anos. Tenho cursos dentro dessa área, da área da Educação Especial. A minha autodescrição, eu sou negra, baixa, magra, tenho cabelos cacheados, compridos. Estou usando uma blusa estampada, rosa com vinho e uma calça vinho. Massa. Bem-vinda, gratidão. Obrigada. Por estar aqui. É um prazer recebê-la. Nem nos conhecemos aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho, há muito tempo. E é isso, a gente vai estar trazendo essa temática. Lembrando que esses videocasts, podcasts, enfim, estão disponíveis nas nossas plataformas, né? YouTube, Instagram. Então, vocês podem estar acessando a qualquer momento, a qualquer hora, em todo lugar. E aí, a gente vai começar perguntando assim, o que é o TEA, né? Assim, o que é o transtorno, né? De aspecto autista. Como você bem falou, o TEA é o transtorno do espectro autista. Ele é uma condição do neurodesenvolvimento, né? Em que a gente pode observar desde os primeiros anos de vida da criança, né? Geralmente, dizem que pode ser observado, inclusive, nos primeiros meses de vida. Em que essa observação, ela é de acordo com a faixa etária da criança e o desenvolvimento para aquela faixa etária. Então, se fala muito sobre o olhar, né? Geralmente, o bebê, quando está mamando, a mãe já pode observar se ele olha a mãe, se ele olha o ambiente em volta, se ele tem esse olhar disperso, né? E, como diz o próprio nome diz, espectro autista, né? Vamos pensar num lago e aí eu jogo uma pedrinha nesse lago e aí ela vai formar diversas ondulações. Quanto mais próximo do centro da pedrinha onde ela caiu, digamos que seja o centro das características do autismo. Quanto mais afastado do centro, menos características do autismo eu vou ter. Então, se chamava autismo leve, moderado e autismo grave, algum tempo atrás. Hoje em dia, se chama de suporte de nível. Então, hoje eu tenho autismo de suporte nível 1, que seria esse mais leve. A criança que tem menos características, né? Menos sintomas de autismo, digamos assim, é o que está mais afastado do centro da pedrinha. E suporte nível 2 é o moderado, digamos assim, já tem mais características. E o suporte nível 3 é o mais próximo do centro da pedrinha, que é onde eu tenho mais características, né? Então, digamos que é aquele autista grave, o autista que realmente você, só de olhar você percebe que ele tem um neurodesenvolvimento diferente das outras crianças. Então, algumas das características muito fortes das crianças, suporte nível 3, por exemplo, é a criança que não fala, né? No sentido da fala. E aí eu tenho uma característica também do comportamental, por exemplo, que é a criança que tem estereotipos, né? Que são os movimentos repetitivos. Muito conhecido aquele balancinho para frente e para trás. Ou jogar das mãos, né? E é isso. Nossa. Na vontade. Né? Aquelas. E, Samara, como é que a gente identifica, né? Que você trouxe algumas dessas características, mas existem outras, assim, que a gente possa estar identificando? Sim. Como as primeiras que eu falei, né? Tem essa da questão do bebê. Primeiro de tudo, assim, uma coisa muito importante é você observar, por exemplo, o desenvolvimento que tem descrito naquelas cadernetas de vacinação. Então, a criança tem que atingir um determinado comportamento até determinado mês de vida. Então, você vai observando e vai analisando se ela está dentro ou fora daquele desenvolvimento. Existe o atraso no desenvolvimento que não necessariamente significa que a criança com meses é autista, né? Mas tem uns bem mais acentuados que você pode observar melhor. Então, por exemplo, se aquela criança com um ano de vida, por exemplo, ela se faz de surda, né? Digamos assim, é uma das características, né? Que é você falar com a criança diversas vezes, você sabe que ela não tem problema auditivo, porque você já fez exames auditivos e aí, mesmo assim, a criança não atende. Então, eu chamo Samara, Samara, Samara vem aqui e a criança simplesmente é como se ela não estivesse ouvindo, apesar de estar ouvindo. Então, essa característica é muito forte, né? E tem diversos outros, por exemplo, o apego inapropriado por objeto. Criança com autismo geralmente tem isso. Então, você vê aqui uma criança com a caneta, todo momento brincando. E se você tirar aquela caneta dela, gera um certo descontrole sensorial nela, entendeu? E diversos outros objetos, como geralmente a gente pode observar. O inapropriado de brinquedos, por exemplo, também é um que nós, como professores, observamos muito, né? Então, a criança, ao invés de pegar o carrinho e brincar, ele empurrar, fazer sonzinho, vrum, vrum, bibi, ela vira esse carrinho de cabeça para baixo, ela roda as rodas desse carrinho, né? Então, é uma forma de brincar meio que inapropriada. Acabar acessando o brinquedo de outras formas, né? De outras formas, isso. Que tem uma diferença quando você vê que ela está usando a imaginação, né? Para o brincar em si, e quando ela simplesmente está fazendo um movimento repetitivo, que é meio que inapropriado, né? Então, a gente observa isso. Uma outra questão pode ser, por exemplo, da fala, né? Como eu falei anteriormente, então, a criança que não fala, ou a criança que fala, mas não tem uma boa comunicação, né? Que ela fala, fala, fala palavras aleatórias, mas ela não está te dizendo o que é que ela quer, ou ela não está te perguntando algo, né? Nós conhecemos uma coisa chamada ecolalia. A ecolalia é a repetição de frases ou de palavras, né? Tem a ecolalia momentânea, que é você perguntar para a criança, o que é que você quer? E ela te responde com a mesma pergunta, o que é que você quer? Você quer água? E você quer água? E tem a ecolalia tardia, que é a ecolalia que a criança começa a repetir frases de algo que ela ouviu há um tempo atrás. Por exemplo, ela estava assistindo um desenho e aí ela decorou a frase do desenho e ela repete perfeitamente, entonação e tudo mais. Sim. Então, tem essas características, né? E a gente estuda muito sobre a hipersensibilidade e a hipossensibilidade. Porque a gente pensa que, assim, o autista, ele só vai ser aquele, por exemplo, na questão da hipersensibilidade auditiva. Só aquele que não suporta ouvir barulho, né? Mas a gente também tem autistas que têm habilidades, por exemplo, para o lado musical, em que ele vai gostar do som. Então, se é algo que ajuda ele a regular as emoções, o sensorial, e ele gosta, por exemplo, ele está ouvindo música e ele gosta muito de música. E ele é um autista hipossensível, por exemplo. Ele vai botar ali no som mais alto que ele quiser. Isso não vai incomodar ele. Aí você diz, olha, esse menino é autista porque ele gosta do barulho. Mas nem sempre. Existe a hipossensibilidade e a hipersensibilidade. Eu tive um trabalho, né? A gente trabalhou junto. Isso. E aí eu trabalhava arte, né? Com essas crianças. E aí eu lembro que a gente estava meio que identificando justamente isso, né? Alguns gostavam muito da pintura. Uhum. Outros, tinha essa questão do musical muito forte, né? Eu lembro de um que assinava flauta, né? Flauta doce. Ele gostou muito, pegava e insistia. E aí eu ia até te perguntar, assim, porque teve um que marcou, a Sarah Júnior, o nome dele. Enquanto ele era inteligente, né? Uhum. Que ele botava uma música e ele sabia exatamente quem era o cantor, que era aquela música. E era qualquer, assim, você falava, ele já... Ele é muito inteligente, né? E aí já ouvi falar, né? Que tem alguns que têm essa característica, assim. Isso. É a questão do hiperfoco, né? Geralmente, a maioria deles, é porque, assim, o autista, ele tem as suas dificuldades, mas eles também têm as suas áreas de habilidade, né? E, geralmente, nessas áreas de habilidade, eles têm hiperfoco. Então, por exemplo, no caso do Júnior, realmente, você lembrou o nome dele? Era uma coisa que ele gostava de música, então era algo que ele buscava. Era o hiperfoco dele, era buscar ler sobre músicos, sobre músicas, sobre notas musicais. Isso. Esse aluno também, ele tinha um apego muito grande por datas, por exemplo. Ele fazia um cálculo matemático perfeito, em que você diz, assim, o seu dia de nascimento e ano, e ele dizia o dia da semana que ia cair. Então, tem essa questão, né? Das áreas de dificuldade, que, lógico, a gente sempre tem, é muito marcante para as crianças com autismo, mas também tem as áreas de habilidades que, geralmente, eles desenvolvem perfeitamente. Sim. A gente aqui no território, né, no Grande Boa Jardim, a gente tem, inclusive aqui no CCBJ, a gente vem recebendo muitas crianças. Sim. A gente vem percebendo, né, que a gente anda muito pelo território, pelas instituições, escolas. E uma coisa que a gente observa é que as pessoas não conseguem ter muito acesso, né? Isso. A lugares que fazem esses atendimentos e tudo. E é uma pergunta que eu tenho, assim, para ti, né? Que lugares que a gente, né, que a gente pode buscar esse suporte, esse atendimento, se existe algum dentro do território do Grande Boa Jardim? É, existem os CAPs, né, que geralmente são eles que dão suporte às famílias. Primeiramente de tudo, assim, geralmente a família, ela busca logo o posto de saúde, né? E pelo SUS tem um acompanhamento, né, em que a criança tem direito a acompanhamento com psicólogo. Geralmente é para ser uma equipe muito disciplinar, então é para ter ali o psicólogo, uma psicopedagoga, fonoaudiólogo, né? Mas tem os CAPs que fazem acompanhamento. Geralmente, em casos de crianças que precisam de intervenção medicamentosa, tem todo esse suporte, né? Mas existe também algumas associações que ajudam algumas famílias, como, por exemplo, Pintão do Sete Azul, ela é muito conhecida, né? Em que elas agregam essas famílias, amparam essas famílias no sentido de acolhimento, e aí elas desenvolvem algumas atividades, como, por exemplo, tem a caminhada do dia dois, né? Sim. Que é a caminhada em prol da conscientização do autismo. Dois de abril, né? Dois de abril. A FAES também, que é a Fortaleza Azul, que ela também tem esse mesmo sentido do Pintão do Sete Azul, né? De acolher as famílias. Acho que é isso. Nossa. Aí a gente tem, inclusive, algumas associações aqui no território, né? Sim. A Associação Sociocultural, né? Do Bom Jardim. Isso, isso. A outra que a gente estava conversando... É, tem o Instituto Elvi também, que está com esse acolhimento, né? Com as mães que têm suas crianças, né? Com o TEA. E algumas outras crianças também aqui do território, que a gente já também percebe, né? Que têm algumas características, que a gente também faz o acompanhamento enquanto equipe do NART. A gente observa, está ali em contato com as famílias, né? A gente tem alguns cursos. As escolas mesmo, as escolas em si, elas têm as salas de AEE, né? Que são as salas de atendimento educacional especializado. Sim. Creio eu que toda escola é para ter essa sala, né? Mas, realmente, faltam mais políticas públicas voltadas para esse público em si. Sim. Não só o autista, né? Mas, também, o síndrome de Down. E, aí, o autismo, ele é menos visado, digamos assim, porque é menos característico, né? Então, se você é uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com cegueira ou baixa visão, cadeirante, você tem mais políticas públicas porque é visível, né? Já o autismo está sendo bem mais falado agora, mas, realmente, se precisa de mais investimento para isso. Sim. Bem, a gente falando sobre isso, né? É acessibilidade, né? Isso. E é um direito, né? Sim. E é respaldado por lei. E, aí, a gente... A pergunta, né? Como é que a gente pode pensar e agir, né? Assim, de forma acessível para pessoas com TEA? Assim, a gente aqui no Centro Cultural, por exemplo, né? Como que a gente pode pensar, né? Nessa acolhida dessas crianças e adolescentes. Inclusive, a gente tem alguns cursos que a gente está começando, né? Sim. De dança, música. Mas, assim, os profissionais, né? O público, o ambiente. Como que a gente pode, né? E, aí, isso serve também para as instituições. Sim, claro. Até para a melhoria mesmo das metodologias, né? Que são desenvolvidas nesses espaços. Porque, como se trata de espaços, né? Assim, como o Centro Cultural de inclusão, né? De promoção e garantia de direitos, né? Então, é de suma importância pensar, né? Sim. Em possíveis formas de acolhimento para melhorar cada vez mais o atendimento também às pessoas que têm esse espectro. É. Eu acho que, assim, o mais importante que vocês estão fazendo, né? Que é abrir as portas para a comunidade de um modo geral. Mas, sempre que possível, falar sobre isso, né? Fazer convites mais abrangentes. E, realmente, nesse sentido do acolhimento, né? Ter proximidade com as famílias, que é o caso do CCBJ, né? Então, se você tem noção, um mapeamento, mais ou menos, de famílias que têm próximas, né? Que têm uma criança com autismo ou algum outro tipo de deficiência, tentar trazer essa família para a próxima. Buscar algum outro tipo de... Como você falou, tem o de dança e tem o de música, né? Então, não sei, talvez, pensar em alguma coisa para a área da informática, alguma coisa, assim, que abre espaço para essas pessoas. E que seja bem claro, olha, a gente está abrindo uma turma para pessoas com deficiência, uma turma para pessoas com autismo, né? Porque a gente fala muito em crianças com autismo. Mas a gente tem o jovem, tem o adolescente, o adulto. O adulto. Que é muito importante, que, assim, muitas vezes, depois, assim, da faixa dos 14, 15 anos, eles ficam bem mais reclusos. E é importante trazê-los para fora de casa, né? Para conviver na sociedade, para estar aqui no pátio, para brincar junto com os outros ou simplesmente para assistir junto com os demais, né? Mostrar que é um espaço que eles também, né? Tem o direito de estar presente. Isso, com certeza. Sim. E muito disso, assim, de... Como vocês têm essa proximidade com a comunidade, com as famílias em si, sempre buscar conhecer um pouco mais, conversar sobre isso, né? É mesmo como se fosse uma forma mais pessoal. Sim, sim. Saber o nome, como é que está fulano de tal, quais são as programações que ele faz, ele faz algum atendimento fora. Traz ele, a gente tem tal evento no sábado. E aí, realmente, isso dá um acolhimento maior. Sim. Fala um pouco também sobre o teu trabalho, né? Lembrando que Samara é do território, né? Moradora do Grande Bojardim. E temos algumas outras pessoas também que são aqui, que trabalham, né? Fala um pouco sobre como é que está sendo hoje. Até para as pessoas conhecerem. Fala aí em suas redes sociais. Pronto. Eu, como falei, sou profissional de educação física. Mas, antes de tudo começar, eu entrei num espaço, né? Clínico e terapêutico. Já voltado para crianças e adolescentes com autismo. E aí, foi quando eu comecei a ir conhecendo esse mundo, né? Eu não tinha muita vivência. E aí, lá, mesmo antes de começar a faculdade, eu fui tendo um contato maior. Fui auxiliar de sala. Então, ali, eu fui conhecendo o que era o autismo, o que era o síndrome de Down, o que era a baixa visão, né? Fui fazendo cursos, lendo livros, enfim. E aí, foi quando eu comecei a faculdade e me interessei muito por essa área. Eu pensei assim, olha, eu posso trabalhar educação física voltada para esse público especificamente. Que tem vários outros profissionais antes de mim que já trabalhavam e que eu fui me inspirando também. E aí, eu foquei muito nisso, né? Hoje, eu trabalho em duas clínicas. Perdão, uma clínica. Já trabalhei em outra também. Mas, atualmente, eu trabalho em uma clínica. Só sobre autismo, né? E síndrome de Down também. E lá, eu dou aula de educação física adaptada. Também treino capoeira, né? Inclusive, teve um evento aqui que eu me formei instrutora. E, antes disso, eu trabalhei um projeto voltado para pessoas com necessidades especiais, né? Junto com a Associação Zumbi Capoeira. E aí, ali, a gente desenvolveu um trabalho voltado para a corporidade. Para eles se sentirem livres naquele ambiente. Para fazer movimentações e que a gente pudesse influenciar muito para dentro da capoeira, né? E a capoeira também trouxe o espaço para a musicalização. Que é outra área de habilidade que, geralmente, muitos autistas gostam. Então, tocar instrumentos, ouvir música, cantar músicas, né? E, assim, hoje está sendo muito importante para mim falar sobre o autismo. Porque, realmente, está presente na minha vida todos os dias. Eu trabalho, desde lá de 2017 até hoje, todos os dias com autismo. Sim. Massa. E as tuas redes sociais? Atualmente, eu estou como o Ludus Atendimento no Instagram. Certo. Que é o meu nome fictício aí só para o meu trabalho. Porque, como eu falei, eu trabalho também de forma particular, né? Então, eu atendo algumas famílias de forma particular. Eu vou até a casa delas e isso é muito, muito importante quando você trabalha com esse público. Conhecer o pai, conhecer a mãe, conhecer ali a rotina daquela criança, né? Porque, assim, independente de qual curso você fizer, nunca você vai ter uma receita de bolo. Então, você nunca vai saber assim, ah, com esse aqui eu vou fazer assim e com esse aqui também que vai dar certo. Então, a gente conhece a rotina da criança, às vezes um dia ela não dormiu muito legal e aí eu já vou maneirar um pouco mais nos estímulos e por aí vai. E Ludus Atendimento no Instagram, é isso. A gente vai deixar o link, vai colocar aqui o arroba para a galera seguir, tá? Tá bom. E eu acho que é isso, é muita coisa assim, é o tempo. Mas quem quiser saber mais, né? Acho que tem vários lugares que a gente pode estar se informando, inclusive procurem. Vai ter o dia 2 de abril, né? Que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Geralmente, muitos locais fazem publicidade a respeito disso. Isso é muito bom, muito importante. Tem algumas, como eu falei, né? A FAZ, que é Fortaleza Azul, Pintando o Sete Azul. E no dia 18 de junho também tem o Dia do Orgulho Autista. Que também é pensado nessa visão, né? De mostrar para o mundo, quebrar o preconceito, né? Mostrar para o mundo que o autismo não é uma doença, né? Que é uma condição e que, como o nome mesmo diz, né? O orgulho, né? Que essas crianças tenham a área de habilidade, que elas desenvolvem também, que elas têm que acessar a escola, que elas têm que estar no espaço público. E é isso. Nossa. Mas, Amara, gratidão, assim. Eu que agradeço. Foi muito bom, muito importante. A gente fica feliz, né? Em estar levando também essa temática. E, com certeza, a gente vai pensar também em outros projetos. Fica feliz de ter uma pessoa, né? No território que trabalha nessa perspectiva. E é isso. Gratidão. Agradecer também aí a nossa equipe. Nossa equipe de milhões aqui. Indira, Lully, Jefferson. E toda a equipe do CCBJ, né? Da comunicação, ação cultural, infraestrutura, o NART. E espero que vocês curtam, né? Vai estar disponível aí nas redes sociais. Tem essa e tem outras, né? Tem outras temáticas que a gente está falando. A gente vai até o final do ano com muitas... Sempre, uma vez por mês, a gente está postando algum vídeo. E sigam as redes sociais, Centro Cultural, né? Centro Cultural Bom Jardim. Tem o site, o YouTube. Tá bom? Perfeito. E até a próxima. Muito obrigada também. Foi um prazer. E aí Ê 3 5 9 8